A chuva voltou a atingir o estado e aqui em Belo Horizonte a previsão para os próximos dias já preocupa moradores. Na cidade, pelo menos duas mil casas estão em situação de risco, segundo a Defesa Civil. A gente não está conseguindo dormir. A gente tem muito medo, porque a gente não sabe se pode desabar a qualquer momento. Quando dá um estralo, a gente dá um pulo da cama. Este é o desabafo de uma moradora do bairro Novo São Lucas, na região sul de Belo Horizonte. Dona Maria Geralda está com medo das chuvas que podem provocar deslizamentos da encosta que fica atrás das casas, inclusive da dela. No local, parte desta casa desabou nas fortes chuvas do início do mês passado. O resto pode cair e atingir outros imóveis. E os moradores aqui do Novo São Lucas ficaram ainda mais preocupados com a informação divulgada pela Defesa Civil. Nos próximos quatro dias, pode chover mais de 100 milímetros. Atualmente nós estamos com risco geológico forte na regional nordeste, mas é importante dizer que os riscos geológicos atingem toda a cidade como um todo. As chuvas são típicas do verão, como explica o meteorologista. Esse sistema que vai atuar aqui, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, ela tem uma característica de ter períodos, assim, dois, três dias com essas chuvas contínuas. E o aquecimento durante o dia dá aquelas pancadas de final de tarde. Então pode ser mesclado desses dois tipos de chuvas, assim, alternadamente. A Defesa Civil faz recomendações para o período, principalmente para quem mora nas áreas consideradas de risco. É importante as pessoas estarem atentas, acompanharem a emissão dos alertas que são feitos pela Defesa Civil. E temos também os riscos geológicos, que são característicos das áreas de encostas, de morros. É importante que as pessoas não permaneçam nesses locais, porque eles podem ter a evolução abrupta e não dar tempo para que a pessoa saia daquela área de risco. As vistorias nos locais de risco podem ser agendadas de segunda a sexta-feira, de oito da manhã ao meio-dia. E de uma às cinco da tarde, pelo telefone 3277-6409. Aparece bem aqui na tela. Já em caso de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199. E ainda falando de...